Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde, hoje é terça, a primeira pergunta vai para o Mitch. Mitch, como vocês se preparam para uma super semana? Vocês gostam desse tipo de confronto ou preferem mais tempo para estudar os times? Cara, eu particularmente prefiro o esquema que é um time por semana, mas na LCS você já tem que enfrentar dois, então é uma coisa que o Brasil trouxe. Para se preparar para uma super semana, você faz meio que um preparatório do time e na hora que você vai enfrentar o seu primeiro time, você tenta aplicar aquilo e quando você volta para o segundo confronto, você tem um pouco de formação, você sabe o que o time utilizou, o que o outro time está tendo de preferência. Então você faz algumas adaptações para o que você já tem pela semana, mas nada muito drástico e não tem muito tempo para se preparar. Tudo? Tudo. Qual a diferença entre os dois itens iniciais da selva? Qual a diferença entre os dois itens iniciais? Não sei nem o nome, tá? A diferença é que um você ganha meio que HP por, eu acho que é por segundo, que é o dragãozinho lá. E você ganha, você irrita o monstro da jungle, você ganha HP por segundo e vai regenerando. E o outro você tem porcentagem de dano, é 8% de machete, eu acho. Não é pra... Sei lá, cara. Eu sei que... Ah, e tem regia de mana no outro. O machete é flat, na real, eu acho. É, o machete não, é 8% que você tem. É, o machete é... E é flat, é um hit, não é? É. Isso. E o outro, você ganha, você fica batendo, é a regiação de vida e você tem o regia de mana. Tá entendendo? Assoluto. E quando fazer o outro? Quando fazer o outro? Só pra rexar você faz o machete. Brincada. Dá pra... Cara, eu gosto muito do regia de mana. Porque você faz... Dá pra fazer pra kinder e graves, que eu acho que meio que estão no metering dali. E eu acho que só o machete, eu acho que pra rexar é o único. Dá pra você fazer pro graves, dá pra fazer pra kinder, mas eu acho que não vale a pena. Eu prefiro fazer o outro, você tipo... Meio que perde um pouco de... Demora um pouco mais pra fazer o campo, pra falar a verdade, porque o outro dá dano. Dá mais dano. Sendo que você fica de boa, você... Dá, não. Você fica de boa, tipo, você tem um regia de mana bom pra você gancar ou fazer alguma coisa durante o jogo. Será que o Luca dormiu no seu espaço, né? Sei lá, cara. Eu... O objetivo passou ali. Foda. Vamos botar uma pergunta pro Luca ali. Foda. Com o dragão, o arcião e o barão vivos, por qual o objetivo optar depois de uma boa luta? É muito situacional. Não tem como dar uma resposta linda pra cima. Se você quer fightar, e você já tem, tipo, dois dragões, o dragão acion acaba tendo valor maior, porque, tipo, quanto mais dragões você já tem na partida, mais true damage você vai dar, e o bônus é pra, tipo, lockificar também. E se você tiver de maior combo de split, ou você não tem tantos dragões, é melhor você fazer o barco. Milo. Olaf não é uma opção de tank no toque? Minus. Ele não entra na categoria de tank, ele entra na categoria de bruises, no sentido que você vai começar com o item de dano ali, que é a Black Cleaver, que ela foi buffada nesse patch, e é por isso que ele voltou pro meta. E depois disso, não vale a pena você continuar no dano. A Black Cleaver já é o suficiente, ele já tem... Se você já tem o dano suficiente, você já vai ter a shred de armor que a Black Cleaver dá até pra matar tank, que você tem pro damage, então, por esse motivo, como você vai ficar na front line ali, e você vai tomar dano do AD Carry e do Open Caster deles, você tem que fazer resistência, então ele é Black Cleaver e resistência. Zygdum. Já tá rindo, já. Olha o nome dele. Quando usar Exaust e quando usar Ignite em solo kill? A 90% das vezes eu prefiro usar Ignite na solo kill, só quando uma situação extrema que tem Zed, Fizz e Vayne, aí você pode pegar Exaust, mas eu recomendo você ir de Ignite na maioria das vezes, pra você matar a sua lane, seu inimigo. Teyon, para você, qual a lane que exige a maior mecânica, AD Carry ou mid? Acho que a lane que exige mais mecânica é AD Carry. Mid é bem fácil. Acho que mais pelo fato de AD Carry, se você dá um vacilo, você morre muito rápido, mid pelo menos tem dash, tem escape, e ainda mais... Tem. Mas aí as mis tem dash, tem um range muito mais alto que os AD Carry, o problema é que aí você dá um vacilo, você morre. Acho que isso é a parte mais difícil, AD, você não pode ser pego, pode ser posicionado. O gol você não tem dash, mas... Esse não dá. Desce e o cagado, né? Esse não dá. A AD Carry vai coronhando. Não, ele tem dash, mas você pegar ele não dá. O lembra que tem 3 pulos, galera. O do Azee tá mais bom, acho que os 3 juntos. Tá vendo? Juque. Eu. Oi. 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 Mano, mano. Não, deixa eu ver o que eu mesmo. Você passou muito tempo sem jogar no competitivo. Você tá confortável com esse novo velho ambiente de disputa? Estou confortável com o ambiente porque eu tô num time que eu conheço a maioria dos players. E isso vai ajudar bastante. Ajuda, né? E só isso que eu tenho pra responder. Agora manda um oi, manda um oi. Não, depois eu vou mandar um oi. Eu vou mandar um oi. BRTT, o que você acha dessa build alternativa de Lucian com o cutelo negro e no Lúcio? E no Lúcio. O Lúcio já é um campeão que você força muito early game, mid game. E com essa build, ela é mais barata ainda do que a build que ele fazia. Então você consegue forçar mais cedo ainda. Você consegue dar muito mais dano cedo no jogo. Então eu acho que é por isso que ela tá muito roubada. Cami, você acha que o Veigar mid pode entrar no meta com sua nova passiva? A nova passiva é boa pro Veigar, mas ele perdeu a passiva de mana regen no meta onde... No meta não, mas num estado do jogo em que mana é mais difícil de se ter. E ele seria um dos únicos que ainda tinha mana regen forte por causa da passiva. Ele perdeu isso. Mas compensação ele é compensado por acertar os skills. Não acho que só por causa da passiva ele volta a entrar no meta. Tem que... Sei lá. Ele continua tendo problema de demorar muito pra escalar. E agora ele tem mais counterplay no ult, porque ele não dá 100 em 0 em AP caster. Mas é forte, mas não acho que entra no meta não. É difícil. 6.10 é... Qualquer coisa tá no meta. Mas não seria por causa da passiva, acho. Seria porque baixaram o custo de mana do Q, baixaram o custo de mana do W. Ficou mais... Mais... Suave. Não se sente mais tão travado e punido por ter que farmar com o descrito. A pergunta pra todos é... Qual a melhor parte de dirigir ao cinema juntos e a pior? A melhor e a pior é ter o Jupe comentando o pior de sua hora. Mentira. É a melhor porque os comentários são bons. E a pior é porque ele não para de falar. Isso é mentira. O Duro quer falar mentira igual. Não, o Duro não para de falar. O Duro não para de falar, mano. Ele fica cutucando e fala, né? Minhoca! 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 É esse que você perguntou. Fazer umas perguntas nada a ver pra mim. Nem sabia. Não sei o que vai acontecer. Não sei lá. Não bom que ele queria responder. Responde aí, Zirig. Vai lá. Foi a mesma coisa do Mato. Ah, todo mundo. Acabou! 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 Entrou junto. Acho que a melhor coisa de poder junto é poder comentar sobre o filme com quem está com você. Não se quente colocar para o mundo sentar um do lado do outro e ficar lá igual uma estátua assistindo filme. Não, não, não. Fica aí! Ficou o Cami? Ficou o Cami? Ficou o Cami? Ficou com o Cami? Ficou o Cami? Ficou a mão do Cami? Ficou a mão do Cami? Não, foi isso. Não foi isso. Acabou! Então não foi isso. Não foi isso. Não foi isso. Não foi isso. Mas uma mulher fez para a gente. Tinha uma mulher. Porque o turno não parava de falar. Não, teve uma sacada lá, absurda, que o Apocalipse chega do lado do Chavel e fala Pronto, acabou o filme. É verdade, começou a falar, acabou o filme. Não, acabou o filme aí. Já matou, acabou o filme. É muito roubado. Mais roubado que eles são. Porém... Porém... Unleash your power! Foda-se, calão. O filme poderia estar acabado em 10 minutos, tá gente? Ah, se eu não vi até sexta-feira, merece spoiler. É o pior final que eu já vi, desculpa. Não fez nada. Ele literalmente não fez nada. Foi uma das piores histórias que eu já vi. Já vai ler spoiler? Ju, quem se faz, você vai ver a flor. Foi, tchau. Pode ser lá. Pode ser lá. Oi! É o seu nome, Hanson. Tchau. Esse foi o Pen Spod. E... Ju. Ju. Não esqueça de pegar o meu pé. Obrigado por assistir. Não esqueça de curtir, compartilhar, dar share, deixar suas críticas, sugestões... Enfim... Até semana que vem. Tchau. Até sexta que vem, mas hoje é terça. E nessa semana, no Top 5, a gente vai falar sobre os 5 melhores ou mais distintos Reworks dos Magos que tivemos na última atualização. É preciso que se entenda também que esse Reworks... Tchau. Tchau. Tchau.